Boa noite. Imagens divulgadas hoje pelas redes sociais da internet mostram uma confusão com violência no centro de Belo Horizonte que terminou com três pessoas detidas nessa terça-feira por incitar violência contra policiais que apoiavam a ação de fiscais da prefeitura em um shopping popular. De acordo com a PM, policiais a Paisana e Fardados prestavam apoio à operação quando uma adolescente empurrando um carrinho com mercadorias começou a xingar os agentes dizendo que eles teriam que morrer. A jovem foi apreendida e arranhou um dos policiais. Nas imagens a gente vê vendedores ambulantes ao redor da adolescente conduzida gritando contra os policiais. Dois homens, dois desses agentes policiais a Paisana não fardados foram cercados, um deles agredido no rosto com uma sacola. Ele acabou revidando enquanto um outro policial tirou o revólver e fez disparos para o alto. A confusão começou assim, um dos agentes avançou contra um rapaz que gravava a ação. A gente vê aí a ação dos agentes a Paisana e o policial investindo contra o homem que filmava. Ele sofreu ferimentos na cabeça. As pessoas foram contidas, tumulto todo contido e os detidos levados para a delegacia. A jovem foi encaminhada para divisão de orientação e proteção à criança e ao adolescente. Segundo a assessoria da PM, ainda não há um procedimento na corrigedoria da instituição porque não foi registrada a denúncia contra a ação do militar que aparece no vídeo investindo contra o rapaz que gravava. Agora uma notícia de refresco para os cofres públicos de municípios em dificuldade financeira. As prefeituras deverão receber os recursos do programa de repatriação nesta sexta-feira, dia 30 de dezembro. De acordo com o Ministério da Fazenda, as ordens de pagamento serão emitidas amanhã para que os municípios possam contabilizar ainda em 2016. Serão depositados 4 bilhões 449 milhões de reais. O dinheiro da repatriação vai integrar a terceira parcela mensal de repasses do fundo de participação dos municípios. E também nesta sexta o governo federal vai depositar o valor devido às prefeituras do fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da educação, o Fundeb, que é de 1 bilhão e 53 milhões de reais. Ao todo esse repasse aos municípios será de 5 bilhões 502 milhões de reais no último dia útil do ano. Em Divinópolis, boa parte dos servidores públicos ainda está sem receber o 13º salário. O prefeito da cidade decretou estado de calamidade financeira e espera por este repasse. Milena é professora concursada e ainda não recebeu o 13º salário. Tenho três filhos na escola. Eu pretendo comprar a lista de materiais dele. Agora em dezembro ficaria mais barato que em janeiro. Tem PVA e PTU que vem, as contas que a gente tem que estar pagando. Assim como Milena, 3.375 servidores da prefeitura de Divinópolis, de um total de 4.500, estão com o 13º salário atrasado. O sindicato dos trabalhadores municipais entrou na justiça contra o executivo. Considerando o atraso de pagamento no mês de setembro e outubro, a gente entrou com a medida preventiva, que é o mandato de segurança coletivo preventivo, buscando uma liminar para que pudesse cessar esses parcelamentos, esses escalonamentos dos salários, bem como garantir o pagamento do 13º em dia. O prefeito de Divinópolis assinou o decreto de estado de calamidade financeira com validade até março de 2017. Vladimir Azevedo responsabilizou a crise pelo atual cenário econômico e pelo atraso no pagamento dos servidores. Nossa expectativa é que, caso a presidência da república cumpra a vinda, no próximo FPM de quinta-feira, da multa da repatriação, que a gente possa, já na sexta-feira, pagar mais uma boa parte para o restante que ainda não recebeu o 13º. O prefeito ainda disse que, mesmo com a liberação do recurso federal, não será possível quitar toda a dívida salarial e vai entregar o mandato com o cofre público vazio. O governo Vindouro, com a calamidade instalada e decretada, também tem os instrumentos para que possa fazer uns arranjos na legislação que busque o reequilíbrio fiscal. Esta servidora está revoltada. Eu ia, basicamente, usar para pagar a conta. E aí minhas contas estão esperando. Tomara que o alívio venha, né? Agora, sexta-feira. A medida provisória que permite ao comércio cobrar preços diferentes de quem paga com cartão de crédito ou com dinheiro, tem gerado debate. Gente posicionando contra e a favor. Segundo o governo federal, a nova regra, que já vinha sendo praticada, mesmo sem autorização, pode reduzir custos e amenizar dívidas. Muitos consumidores gostaram da possibilidade de pagar menos nas compras à vista. Para ter o desconto, com certeza, eu prefiro sim. Pagar no dinheiro? Pagar no dinheiro. À vista, porque tem desconto, né? Na máquina eles cobram um acréscimo e tem juros. Aí no dinheiro dá para eu dar um desconto maior. Mas pensando num preço maior, ao usar o cartão de crédito, as opiniões se dividem. Eu prefiro pegar um dinheiro, tirar o dinheiro todo mês e pagar. Você não se importa de pagar um pouco mais no cartão? Não, não. Não pelo fato de ter mais segurança até para o vendedor e o consumidor também. A ideia é impulsionar a economia, mas tem comerciante que não vai aderir. Vanessa diz que vai manter o preço único para todas as vendas. Porque eu não perco o cliente. O cliente vai estar sempre aqui comprando. E eu não preciso do cliente uma vez só. Se ele levar um par, que custar 25 reais, ele vai pagar 25 reais. A opção no cartão de crédito ou no dinheiro, 25 reais. Já o João afirma que muda pouco, porque já oferecia a possibilidade de preço menor, recebendo em dinheiro. 5%, 10%, depende do valor da compra, a gente consegue fechar um valor bacana. Apesar de já ser comum em parte do varejo, oferecer desconto no pagamento à vista era proibido por lei até essa semana. Agora, o governo pretende movimentar o comércio, que acumula queda de 6,7% até outubro deste ano, já que com a renda mais apertada e o aumento no desemprego, o brasileiro está comprando menos. Mas de acordo com o PROCON, a medida provisória é um retrocesso e vai na contramão do Código de Defesa do Consumidor. Não pode haver preço diferenciado, porque vai haver uma grande especulação de preço. Eles vão maquiar a situação, dando para o consumidor a impressão de que está levando uma grande vantagem. Por exemplo, este produto custa 300 reais no cartão. Mas, vamos fazer o seguinte, se você quiser pagar a vista, você paga 250 ou 270. Na realidade, o preço do produto é isso aí, os 270. Então, eles invertem o raciocínio por consumidor ser enganado. O IPTU de Belo Horizonte vai aumentar 6,58% em 2017. O decreto da Prefeitura foi publicado hoje no Diário Oficial do Município. Os valores do tributo foram atualizados pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo, especial calculado pelo IBGE de janeiro de 2011 a dezembro de 2016. O valor da taxa de contribuição para a coleta de lixo dos imóveis com serviço diário passou de 548,90 reais para 585 reais. No caso dos imóveis com coleta em dias alternados, o valor passa dos atuais 274,45 reais para 292,50 reais. O reajuste é menor do que o registrado neste ano, quando houve aumento de 10,7% nessas taxas. O prazo para o pagamento do IPTU 2017 vence em 15 de fevereiro. O contribuinte pode parcelar em até 11 parcelas mensais e consecutivas, com o prazo de pagamento até 29 de dezembro de 2017. Ainda segundo o decreto, fica mantido o desconto de 7% para pagar o IPTU integral, de no mínimo duas parcelas, até o dia 20 de janeiro. Hoje foi o primeiro dia de funcionamento do móvel metropolitano da área hospitalar de Belo Horizonte, mas com o movimento atípico desta época, ainda não deu para avaliar se ele atende bem a demanda. O movimento foi tranquilo na estação nas primeiras horas da manhã. Pouca gente desembarcou no terminal da avenida Bernardo Monteiro. Quem depende do transporte coletivo gostou da novidade. Acredito que vai atender muito a população. Eu gostei também, porque eu surto aqui na Santa Casa e ficou mais perto para mim. Vai ser melhor, mais confortável, mas eu estou perdida, porque não informaram que ia mudar. Funcionários ajudaram os passageiros com informações e no cadastro para retirada do cartão de viagem. Os seguranças trabalharam em apenas uma das entradas. A portaria que dá acesso à Avenida dos Andradas estava fechada. Como o movimento costuma ser menor durante o fim de ano e nas férias escolares, alguns usuários disseram que ainda é cedo para avaliar se a quantidade de ônibus e a estrutura da estação vão ser suficientes para atender a população. Hoje está muito tranquilo. É igual andar de morro no sábado. Vamos ver quando chega o povão. De acordo com a Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas, cerca de 5.500 pessoas devem passar por aqui diariamente. 3.800 apenas em horário de pico. O local que ficou pronto depois de vários meses de atraso vai receber oito linhas de ônibus, com passageiros vindos das estações do Morro Alto, São Benedito, Justinópolis, Vilarinho e São Gabriel. Já pensou ficar sem água neste calor de verão? Pois moradores do Serra Verde em Divinópolis e outros seis bairros vizinhos sofrem com isso e não é de hoje. Eles reclamam do serviço da Copasa, que para melhorar o abastecimento numa parte alta da cidade, instalou uma bomba que moradores de uma outra área baixa dizem que piorou o serviço para eles. Mas de um dia para cá, olha, acabou a água, foi geral. Na casa da Elaine, serviço todo acumulado. As louças estão para lavar. Dentro da máquina e do tanquinho, as roupas permanecem no molho, porque não tem água para enxaguá-las. Eu comecei a lavar no sábado, porque eu tenho o final de semana para estar organizando casa e roupa. Como não tinha água, está tudo acumulado. Trabalho o dia todo, chega a noite, vou estar limpando a casa, está organizando a casa, não tem água. Não tem água nem para estar lavando as vasas, ele está fazendo a janta. O bairro Serra Verde está com problemas no abastecimento de água há cerca de quatro meses. Segundo os moradores, há dois meses a situação se agravou, depois que esta bomba foi instalada aqui. Isso foi para melhorar a situação dos bairros, das casinhas populares lá em cima, no Fortaleza 2. Mas só que prejudicou para a gente, tirou a nossa água, quer dizer, enfraqueceu a nossa água, que era ruim, né, e tornou-se pior. Agora, uma água que era fraca, agora já está faltando. Ainda de acordo com os moradores, há quatro dias o abastecimento está quase zerado. E os bairros do entorno passaram a ter problemas também. Cheguei de trabalho agora, nem sei se eu vou tomar banho. Várias ruas aqui do bairro Serra Verde estão com algumas aberturas como esta daqui. Segundo os moradores, a Copasa disse que são obras para melhorar o abastecimento, mas não informou quando o problema de fato será resolvido. Robson é presidente da Associação de Moradores do Conjunto Habitacional Oswaldo Machado Gontijo. Ele disse que a população até já fez abaixo-assinado na tentativa de pressionar a Copasa. Levamos abaixo-assinado, conversamos diretamente com o gerente distrital. Ele nos orientou que se ligassem ao 115 porque ele não tinha conhecimento da falta de água no bairro. Aí, plenamente, eu vim expus aos moradores, congestionamos o 115. A ponto de morador aqui ter cerca de 280 protocolos e até então não atendeu. E já continua sem água o bairro. Os moradores querem melhorias. Vê se ela consegue arrumar isso para nós. Nós precisamos mais rápido possível. Nós temos água em tomar banho. Não tem água para nada. Acabou de tudo. Tem que resolver isso para nós. A Copasa alega que nesse domingo de Natal fez uma paralisação de emergência na estação de tratamento de água do rio Itapecirica, mas sem explicar porquê, e que isso afetou o abastecimento para 80% da cidade. Mas que técnicos trabalham para normalizar o serviço, o que deve ocorrer esta noite de forma gradativa. Quanto ao problema da bomba, a Copasa alega que pessoas não autorizadas, também sem dizer quem, reduziram a pressão, o que já foi corrigido. A empresa afirma que um projeto para melhorar o fornecimento de água aos bairros da região nordeste de Divinópolis está em fase final de detalhamento técnico para ser licitado. Foi enviado para a Prefeitura de Belo Horizonte um projeto de lei aprovado em dois turnos pela Câmara dos Vereadores que prevê a volta do ensino religioso nas escolas municipais. Uma proposta que gerou polêmica nas ruas da cidade. O assunto deu o que falar entre pessoas de religiões variadas ou mesmo ateus. Acho bobagem porque cada um escolhe seu próprio caminho, o que vai acreditar ou não. Eu acho que a questão religiosa está um pouco mais complicada hoje, por causa desse radicalismo. Eu acho válido sim, porque hoje em dia as pessoas não estão tendo temor a Deus não. Eu acho muito bom eles votarem isso para a escola. Até sabe o que está precisando na escola? Votar o hino nacional, reza o Pai Nosso, antes de entrar para a aula. A lei determina que o ensino religioso seja obrigatório nas escolas da rede pública municipal de Belo Horizonte. Após ser aprovado em segundo turno pelos vereadores, o texto aguarda decisão do prefeito. Mas a sanção ou veto só deve acontecer no ano que vem. O autor do projeto, o vereador Vilmo Gomes, do PSB, explica que a ideia é, a partir da Bíblia, levar aos alunos noções de ética e valores, além de reflexão sobre a espiritualidade para uma formação integral dos estudantes. E afirma que as escolas devem respeitar as crenças de cada aluno, inclusive os que não seguem nenhuma religião. Se o pai convencer a parte da direção ali, as pessoas que dirige a escola, que ele realmente não quer, o filho dele não vai ser pautado, nem pode por isso, né? O que a gente quer trazer aqui é uma conscientização e não uma obrigação. De acordo com este advogado, a obrigatoriedade não fere a lei que determina que o país seja imparcial quanto à religiosidade da população, o chamado Estado laico. A definição mais usada para o Estado laico é justamente onde uma população, ela tem várias opções de religiosidade. Juridicamente, não há nenhum impedimento para que a escola pública, elas levem até os seus alunos o conhecimento religioso. Eu acho que seja interessante, só não pode obrigar as pessoas a seguir uma religião, porque nós devemos seguir a religião universal, que é a liberdade. Pois é, exatamente isso que prevê a nossa Constituição quando estabelece que o Estado é laico, ou seja, que ele tem posição neutra, imparcial no campo religioso, não podendo privilegiar uma ou qualquer fé, muito menos usar a Bíblia seguida por cristãos como ensinamento para todos os estudantes, que podem ter religiões variadas ou nenhuma, sem intenção é ensinar comportamento social aos alunos, que se ensine direitos e deveres, respeito aos direitos do outro, à luz dos conceitos morais, éticos e de cidadania já estabelecidos nas leis do nosso país. Veja a seguir, uma reunião discute como vai ser a mobilidade na noite do Réveillon da TV Alterosa na Pampulha. As dicas para você ir à festa com segurança já já. 27º Réveillon da TV Alterosa, venha para o tradicional Ano Novo da Família, com um espetacular show de fogos na Orla da Pampulha, a partir das 8 da noite. Apoio, Prefeitura de Belo Horizonte, aos 119 anos, uma completa transformação. A CEMIG deseja a todos um ano de 2017 de boas energias. CEMIG, Minas Gerais, governo de todos. E Copasa, deixe os seus sonhos fluírem em 2017. Realização TV Alterosa. Tudo afinado para a mais tradicional queima de fogos no Estado durante a virada do ano, que é na Lagoa da Pampulha, em BH. Hoje foram acertados os últimos detalhes para o 27º Réveillon da TV Alterosa, para planejar a mobilidade para a festa, que atrai uma multidão ao cenário, este ano nomeado pela Unesco Patrimônio Cultural da Humanidade. A última reunião contou com a presença de vários órgãos públicos, entre eles a BH Trans. Nós teremos interdição em alguns trechos da avenida Otacílio Negrão de Lima. Entre a barragem, a avenida Chafe Ferreira, cuja referência é o Mineirinho. Depois da avenida Dom Orione, a referência seria ali o restaurante Juscelino, até a rua Versília, que é próxima à Praça da Pampulha, e na área do museu, que é a rua Gandu, até a Pedro I, que é próxima ao Pique. A BH Trans ainda informa, apenas veículos credenciados vão ter acesso aos pontos bloqueados. Quem for ao evento deve dar preferência para o transporte coletivo, que ganhará um reforço no número de viagens. E para garantir a segurança dos passageiros, a PM vai trabalhar em parceria com a Guarda Municipal, patrulhando pontos de ônibus e estações do MOV. Nós vamos ocupar todos os locais onde haverão principalmente aglomeração de pessoas, os corredores nas proximidades da região da Pampulha. Teremos postos policiais espalhados ao longo da orla e policiais devidamente treinados para aqueles casos em que há a necessidade de um registro de ocorrência, que serão encaminhados imediatamente. Haverá um reforço também de todas as responsabilidades em relação à locação de ônibus, a providências em relação ao trânsito. Barracas de alimentação e veículos de lanche rápido ficarão espalhados pela orla da Lagoa. 300 banheiros químicos, 2 postos médicos e 6 UTIs móveis também estarão à disposição do público. No total vão ser 15 minutos de fogos no mais tradicional Réveillon dos Mineiros. Serão 5 balsas espalhadas pelo espelho d'água. Os pontos são aqueles que a gente coloca uma melhor estrutura para o maior conforto da população, que é o vertedouro, a Praça Alberto da Alba Simão mais conhecida como Praça de Iemanjá, Casa do Baile e Igreja da São Francisco de Assis. No próximo bloco tem as dicas para você escolher a roupa do Réveillon e o significado das cores para atrair energia durante a virada. A gente volta já. O ano novo está chegando e você não faz ideia de que roupa ou qual cor usar na virada? Então o Jornal da Alterosa te ajuda agora a escolher o look mais acertado e que vai combinar mais com os seus desejos para 2017. Além de se sentir bem e confortável, muita gente quer o quê? Atrair o que há de melhor para os próximos 365 dias do ano. É aí que o branco fica um pouco de lado e entram em cena as cores e o significado de cada uma delas. Amarelo é usado na virada para atrair dinheiro e riqueza. O rosa, felicidade no amor. Quem optar por vermelho pode esperar aquela paixão. Azul, paz de espírito. Verde, esperança e equilíbrio. Roupa laranja promete trazer sucesso humanitário. E a cor violeta, inspiração e estabilidade. Tem a opção das estampas, né? Que são vestidos que têm estampas variadas e que estão dentro da tendência da moda, né? E também da época. E atende essa época nossa também, que é o final de ano, festa. E para combinar com aquela roupa legal, nada melhor que curtir a virada. Na maior queima de fogos de Minas Gerais, o Réveillon da TV Alterosa, que está na 27ª edição. Bom, eu vou curtir a folga de fim de ano, emendado com os dias de férias. E deixo vocês nos próximos dias na companhia do Daniel Fabes. Boa noite, feliz ano novo para você. Boa noite, feliz ano novo para você.